Essa é a Feira dos Porcos de Cachoeirinha, Pernambuco pessoal Vamos fazer aqui uma pesquisa de preço dos porcos Depois vamos lá para os caprinos e ovinos Essa feira acontece todas as quintas-feiras de manhã, na quarta da manhã E hoje é 19 de agosto de 2021 Muitos porcos por aqui Estamos aqui mesmo na hora boa aqui do movimento O movimento está pegado aqui O cara nunca viu feira melhor, vem aqui para Cachoeirinha, aqui é show de bola Aqui tem preço, vem para cá para Cachoeirinha Aqui não tem outra não, aqui é Pernambuco, Cachoeirinha Aqui é show de bola, só obrigado Valeu amigão, valeu E vamos lá, vamos encontrar esses grandão aqui Começar logo por esses grandão aqui Olha como tem esses grandão, moça Fala aí, Carol Está a como, moça Esse porco está a mil reais A mil reais cada um, né A mil reais, Carol está com vergonha A mil reais, está vendo aí E esse grandão aqui Mil reais também Mil reais aqui, qual foi o último? A fila está mole demais Está fraca a fila hoje, rapaz Mas vai melhorar, ainda é cedo Ainda é cedo É verdade Valeu amigo, obrigado Viu, tchau Carol A Carol está com vergonha A Carol está com vergonha Vamos ver como tem esses aqui Esse aí está bom amigo Eu estou comprando a 450 Está comprando a 450 Isso, um pelo outro, né Quer vender a 480 Quer vender a 480 Então enganchado em 30 conto Por que não racha os 30? Ou não dá para você? Não, não, não Vou pagar a frente Ah, está certo Apoio conversa aí com o cidadão aí, né E vão chegar em acordo Lá do lado, se Deus quiser Valeu, obrigado, viu Olha aí, a 480 Ele paga 450, pessoal Então enganchado em 30 conto Vamos ver esses aqui, né Esse daqui está como amigo? É do outro cidadão aqui Vamos ver como está, né Olha que esse bichão grande Tem aquele grandão lá E tem esse outro aqui Esse daqui está como amigo? Ah, gosta não Tá bom, obrigado, viu O rapaz aqui não gosta de aparecer Não gosta de filmar Mas pelo menos ele falou, né Ele falou que não gosta Foi educado Porque tem umas pessoas que Além de não gostar de filmar, né Fica maltratando a pessoa Olha quem está por aqui, rapaz Espera aí um momento Parei um momento aqui, pessoal Só para falar com o Luiz Pinto Aqui, viu O canal aqui, Luiz Pinto Tá bom, né Luiz? Tranquilo Tudo em ordem Tudo em ordem Graças a Deus Esse aí é o Luiz Pinto, pessoal Um amigo que eu conheci Através das feiras aqui Ele também tem um canal no YouTube Aí Luiz Pinto Aproveita e já se inscreva também lá Não é Luiz? É verdade Valeu, um abraço pessoal Valeu Luiz Na hora Valeu, valeu Obrigado, viu Luiz Pinto, pessoal Canal Luiz Pinto, viu E vamos Vamos prosseguir por aqui, né Vamos prosseguir por aqui E daqui a pouco a gente vai lá no Nos caprinos e ovinhos, viu Vamos ver como tá aqueles ali Aí daqui a pouco A gente volta pra continuar por ali, né Pessoal Esse aí o rapaz tá negociando ali É porco grande aí Porco tá aí Mais de 60, 70 quilos Ali tem mais, ó Tá com o meu dos poucos? 180, arroba 180, arroba, né 180, arroba 180, 15 quilos no caso Aqui, ó Tô daqui a 180 reais A Arroba E vamos seguir, pessoal Vamos Vamos prosseguir Vamos naqueles outros currais aleijão Aqui tem mais uns grandão também Aqui, pessoal Aqui tem uns grandão aqui, mas Me parece que o proprietário não tá aqui não, ó O proprietário não está aqui O proprietário não está aqui Olha, aqui também tem mais, ó Ali foi vendido Ali foi vendido a 650 reais Segundo o menino aqui Fazenda completa E tem esses aqui também, ó Esse aqui tá com o meu? Quer um pauzinho mais fino não, meu filho? Esse aqui tá com o meu? Esse aqui tá com o meu amigo? E a 650 A 650 É bom? 650 pelo outro, né? 650 reais aí um pelo outro, viu aí Vou rapaz, aqui tem porco com força, viu aí Tem contato com o telefone, amigo? Não, não, ó 8269-3218 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 Valeu, obrigado, viu? Olha aí, pessoal Esse aqui é tudo dele, viu? Qualquer coisa é só entrar em contato aí com o cidadão Que ele rende porco aqui De tudo quanto é tamanho, viu? Olha aí a movimentação Muitos corpos, muitos corpos mesmo, viu? Por aqui Vamos encontrar isso aqui Isso aqui é quanto, amigo? Não, 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 não 250 Olha aí, 250 reais, viu? Vou ter ela com o cidadão É com o cidadão O cidadão, o cidadão O cidadão é maior O cidadão é maior Vamos logo no número de nove gramas Isso, valeu, obrigado, viu? Vamos aqui, nesse cidadão aqui Daqueles porcão grandes, ó Dos gradão aqui Que eu passei e ele não estava Esse vendão Esse vendão já está tudo vendido Pelo que eu estou vendo Já está tudo Leve ele, mate ele Na balança e manda um vídeo dele Já está tudo marcado aqui Já vendeu tudo Esse daqui A doze A doze Quanto foi? Aquele já é como, amigo? Aquele é a quinhentos Quanto os pequenos A quinhentos Quanto os pequenos Esse aqui já foi vendido tudo? Já O maior foi vendido O maior já vendeu tudo aqui, ó E a quinhentos reais Os pequenos ali Da outra vez que eu vim aqui Eu filmei esse cidadão Olha, fica bom A pauta aqui, vem Já vendeu tudo ali As grandonas Foram a mil e duzentos e cinquenta As grandonas ele já vendeu A mil e duzentos e cinquenta Ele está falando aqui, viu? Tem contato de telefone, amigo? Eu tenho que vir para a feira É, o DDD é oito Um, sete, três, vinte e cinco Noventa e quarenta e dois Falar com o Jairus Compre e vende Isso, Jairus Valeu, obrigado, viu? Uma parada e duas Quem quiser eu compro e vende Pode trazer E quem quiser vir comprar Pode vir que tem Pode vir também que eu tenho Valeu, Jairus Obrigado, viu? Na hora, gente É desenrolado aqui o cidadão E vamos lá Para os Para os Para os bodes, né, pessoal? Vamos lá para os capenos e ovinho, gente E vamos entrar aqui, pessoal Vamos entrar aqui Acabei de chegar aqui Manda um alô para cada vez de faiana nova aí Fazenda nova, fazenda nova no brejo Valeu E vamos entrar aqui, pessoal Vamos entrar aqui na feira de capenos e ovinhos Eu estou aqui na frente, bem aqui na entrada Tem entrevista aqui, ó Opa Bom dia, meu padrão Bom dia E vamos ver aqui, pessoal Deixa eu ver aqui esse Esse carrinho aqui, ó Olha aqui, pessoal Olha aqui, ó Manso de carro Com carrinho e tudo Que coisa bonita É para vender ou só para mostrar, pessoal? Para vender Para vender Aí vende tudo Como é o negócio? Não, vende só os carneiros Só os carneiros, né? Só a junta Mansa de carro, né? Quanto é, amigo? Mil Mil reais, né? Mil reais aí A juntinha, ó Já pronta, né? Já pronta Já prontinha, né? Obedecendo todos os comandos aqui Mansa, mansa, mansa Só não fala Mas tudo que a pessoa mandar fazer Eles fazem, né? O amigão tem telefone de contato Ou o pessoal tem que vir para cá? Tem que vir para a feira, né? Isso Aí correr coisa É só falar com o cidadão aqui Obrigado, viu, amigo? Obrigado, viu? E vamos entrar, né? Vamos entrar Ó, aqui tem um carneirão Com a mãe grande Carneirão bonito Onde é o carneirão, amigo? Novecentos reais Novecentos Bichão é a primeira Valeu, obrigado, viu? Valeu Olha aí, pessoal Mais um carrinho Mais um carrinho aqui Mais um carrinho Uma manjuta de carneiro Vamos ver se é para vender Tudo ou não Vamos ver se o pessoal Se o rapaz também Passa o preço para nós Ele está ocupado ali Deve estar negociando Com aquele outro cidadão ali, né? Mas a gente vai lá e pergunta Vamos ver aqui, gente Deixa eu passar por aqui Essa aqui é mais Essa aqui é maior, viu? Um carrinho É para vender, amigo? Ou só para mostrar? É para vender Para vender Completo ou só a junta? Completo Aí quanto é, amigo? Tudo? Dois Dois mil reais A junta de carneiro Com os carrinhos Com tudo, né? Vai ter uma vara Só não vai você? Só não vai isso Olha, dois mil reais aqui A junta de carneiro Com o carrinho completo Dois mil quanto tudo Dois mil quanto tudo O amigo não tem telefone Contato ou o pessoal Tem que vir para a feira? Tem que vir em contato Bota aí Quer deixar? Quanto você vai fazer também? Nove cinco Quanto? Quanto aqui O cidadão aqui Nove cinco Quatro cinco 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 Sete dois Nove cinco Quatro cinco 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 Sete dois Oito um Oito um Como é seu nome? Preto Preto Valeu, Preto Obrigado, viu? Vai vender aqui Tão bonito demais Tanto a junta Que nem o Com o preto Com o preto Já obedece tudo, amigo Manso perdido Já obedece os comandos Todos Faça tudo, né? Olha, dois mil reais Tudo, pessoal Completo aqui, viu? Com o carrinho e tudo Valeu, Preto Obrigado, viu? Na hora E vamos Entrar aqui, pessoal Vamos entrar aqui, né? Vamos entrar aqui Por meio do povo aqui Se você estiver gostando Do vídeo, pessoal Se inscreva aí no canal Caso você queira Se não quiser Só assista e pronto Mas se gostar do vídeo E quiser se inscrever Fique à vontade E vamos entrar Vamos entrar aqui Pessoal Entra Sai É A correria é grande Olha, o pessoal Tá negociando com esse cidadão aqui Vamos perguntar quanto é Quanto é Quanto é Quanto é As quatro, amigo? 700 reais 700 reais Tá negociando com o cidadão ali Vamos entrar Vamos entrar aqui Obrigado, amigo Vamos entrar aqui Eita, pessoal O movimento Olha quanta gente, pessoal Olha quanta gente, ó Isso é cachoeirinha, gente Isso é a feira do bode De caprinos e ovinos e suínos De cachoeirinha Pernambuco Feira essa que acontece Todas as quintas-feiras de manhã Viu? E hoje 19 de abril De agosto De 2021 Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma pesquisada aqui Em mais Animais aqui pra vocês, né? Vamos ver Vamos ver Deixa o pessoal passar aqui Que Isso Valeu, amigo Obrigado, viu? Valeu Muita gente aqui entrando Saindo Vamos procurar uma brecha Pra gente passar por aqui E perguntar o preço De algumas coisas aqui pra vocês, né? É muita gente, é muita gente Deixa eu ir lá Deixa eu passar logo dessa Um voca aqui do meio, pessoal Que a gente Olha aqui Quantas carneiras, amigo? Carneiro Isso aí é 270 270 isso aqui E esses outros? Esses outros há 230 Há 230 cada um, né? Um pelo outro Isso Valeu, obrigado, viu? Valeu Agora Deixa eu passar por aqui É muita gente É muita gente Mais um monte aqui Mais um monte aqui Com 7 carneiras aqui também Vamos ver Ah, como tem esse monte aqui Esse aqui tá como, amigo? A 200 A 200 cada um, né? A 200 conto A 200 conto A boiada toda, né? A 200 cada um, pessoal É É a fazenda A fazenda completa Tem loco certo aí, né? Opa Bora, Zezinho Olha quem tá aqui, ó Zezinho Na hora, Zezinho Zezinho do canal Criador de Poucos Por ali por a frente Eu encontro ele Pra gente conversar E vamos, pessoal Vamos procurar É muita gente É muita gente Deixa eu ver Como se passar por aqui É muita gente É gente demais, viu? Ah, aqui tem 4 Conta esses 4, amigo? Ah, como é? Ah, 150 Ah, 150 A cada um, né? Ah, 150 Conta aqui cada um, pessoal Deixa eu sair do meio Vou sair do meio que tem Muita gente É muita gente, pessoal Essa feira de cachoeirinha É sucesso É conhecida Nacionalmente Com certeza Depois que a gente Começou a filmar aí Muitos países aí Conhecem Bora, bora, Zezinho Olha aqui o Zezinho Comprar as ovelhas, foi Zezinho? Tem ali 6 ovelhas 6 6 6 ovelhas 6 ovelhas Vamos fazer um investimento E o gado Os bois Estão lá no cinto também Agora é boa E cavalo, porco, vejo Tem de tudo agora Tudo Qual que é de outro Fazer uma visita lá, Zezinho? Eu queria ir lá Fazer um vídeo lá Na hora, na hora Valeu, Zezinho Obrigado, viu? Esse é Zezinho Aqui de cachoeirinha Do canal Criador de Porcos, pessoal Aqui do Pernambuco É um Desses canais aí Que segue esse nicho da gente Ele é o maior Ele é o maior de todos nós Valeu, Zezinho Obrigado, viu? Na hora E aí? Aí, encontrei com o Zezinho aqui, pessoal Vamos Dar uma seguida Por aqui, né? Aqui um monte De cabritinho aqui De borreguinho Olha Olha É de pincel ali Beleza, pincel? Isso aqui É filhote Dessas aí, é pincel? Está tudo apartado A 80 conto A 80 conto Cada um, né, pincel? Os filhotinhos aqui A 80 conto Tudo apartado já A 80 conto Viu? E vamos ver quantos desses aqui De pincel Nossa, um monte de pincel aqui, pessoal Ele está conversando ali Com o celular Deixa ele desocupar Que a gente pergunta Como está aqui, né? E esses aqui, pincel? Está como? A morregada é 180, 150, 170 A partir de 150, né, pincel? É A partir de 150 E esses aqui a 130 E esses aqui os borregos a 130 Pincel hoje tem a partir de 80 conto aqui, viu? A partir de 80 conto aqui Vamos lá, vamos lá Pincel, obrigado, viu? Valeu O contato do pincel está aí na tela, pessoal Vou entrar em contato com ele aí Ele faz tudo quanto é feira Surubim Campina Grande Cachoeirinha Tudo quanto é feira O nosso amigo pincel faz, viu? Cadê suas cabras? Olha aqui, olha Se eu vim aqui De vez em quando eu vim aqui Se eu não filmar É seu bebel, né? É, bebel Se eu não filmar Se eu não filmar É seu bebel das meninas Não roga É melhor eu não vim É as suas cabras É Uma com dois litros Essa pata fundida Aquela amarrã Aquela ali amarrã Essa aqui é dele Olha aí, olha Essa solteira Essa aqui é solteira Olha aí, olha Ah, como, seu bebel Eu tenho que ligar pra você Pronto A coisa que você contata aí 9639-56-58 Isso Bebel das meninas 8781, meu 87 87 Valeu, seu bebel Largido Largido Qualquer coisa, pessoal Se quiser saber os preços aqui Agora aqui é coisa boa Só coisa de Acabei de vender com 3 litros Acabou de vender com 3 litros Olha aí, tá vendo aí Ele é igual ao seu sifirino das cabras Lá do Surubim Quem quiser saber o preço Tem que ligar pra ele E ele tá certo Obrigado, seu bebel Obrigado, viu Valeu E olha aqui, pessoal O movimento Feira de caprinos Ovinos E no início Falei dos suínos De cachoeirinha Pernambuco E esse é Um dos lugares que eu ando Encontrei Doquinha por aqui Rapaz Doquinha disse que tá Com as ovelhas por aqui Mas cadê? Doquinha anda muito Ele bota as ovelhas num canto Os animais dele num canto E fica andando Comprando Vendendo Doquinha Doquinha é o cara Doquinha é desenrolado Viu? Vamos aqui ver a conta Nesses currais aqui Olha, Doquinha Achei ele aqui, rapaz Achei Doquinha aqui Já vendeu Pediu a 150 Vendeu a 140 Vendi a 21 Amigo meu em casa Ele achou que era caro Hoje ela dá a 160 Tá vendo? E já vendeu E já vendeu E essas aí, Doquinha? Só é mais feliz Eu tenho 80 em casa ainda Ainda tem 80 em casa Tudo assim, Doquinha? Tudo assim Maiorzinho ainda Maiorzinho Essa daqui é a partir de quanto? Essa daqui eu tô vendendo Ela a 130 A 730 Tudo fêmea, né? Tudo fêmea, na moda A 730 Beleza, Doquinha? Pode deixar seu contato lá? 9171-5562 Isso, valeu, Doquinha Valeu, obrigado, viu? Na hora, na hora Aqui, Cachoeirinha Caruaru Girimum Tudo quanto é canto Doquinha anda Santa Cruz Isso, isso Valeu, Doquinha Obrigado, viu? Prazer encontrar você aqui também, viu? Na hora É, aí, aí, aí Doquinha é vendedor de eleito O pessoal tá falando aqui, ó E ó o movimento aqui, pessoal Bastante gente Nesses currais aqui O pessoal fica Negociando Ei, ei Passa a mão direitinha, rapaz Passa a mão direitinha Parece que o que faz Um padrão assim Ela tá com mais de 90 dias Olha aqui Vamos ver como tá Aqui, aqui é mais cabra É difícil encontrar cabra e bode E aqui tem muito Cabra e bode Aqui tem muito Tá como aí, amigo? Aqui tem todo preço De 250 De 200 pra cima De 200 pra cima, né? De 200 pra cima De 200 pra frente A partir de 200 Quanto aqui Amigo, não tem Telefone contato Ou o pessoal tem que ir pra feira? Só na feira, né? Tem essa aqui também Essa aborregada aqui Olha a aborregada aqui também, ó A partir de 150 A partir de 150 De 150 pra frente, né? A partir de 150 Reais aqui Ele não deixa contato Mas quem quiser Pode vir falar com o senhor aqui, né? Adriano Adriano, isso Valeu, Adriano Obrigado, viu? Na hora Valeu Pra você também E olha aí, pessoal Muita gente Muita gente mesmo Valeu